No terreno embaixo das linhas de transmissão de energia, o que era para ser um problema virou uma solução sustentável e ambientalmente correta. Esse terreno aqui, ele era, por ser embaixo da torre de alta tensão do Eletro-Sul, ele era cheio de lixo, o pessoal começava a jogar lixo, era cheio de mato, né? Aí tinha o rato, tinha cobra, tinha bicho, cachorro. A horta comunitária de responsabilidade da Associação de Moradores do Bairro, que dividiu o terreno e distribuiu entre as famílias que moram na região. Gente como o Seu Santos, que mesmo no frio, faz questão de trabalhar cedinho na terra. Eu sempre morei a vida inteira, praticamente a vida inteira, nos arranha-céus, né? Aquelas ganholas lá, chamadas de apartamento, e você sabe como é. Não tem nenhum palmo quadrado de terra para a gente cultivar uma planta. E chegando aqui, vendo esse território todo, é um prazer, né? Os lotes foram divididos entre 70 famílias, mas beneficiam muito mais gente. A ideia inicial é fomentar o cultivo de alimentos para consumo próprio, mas também serve como fonte de renda, já que nada impede que eles troquem entre si ou vendam o que não utilizam. Seu José Galvão vem todos os dias para garantir a salada do almoço. Vem colher um repolho e umas alfaces americanas também, que eu gosto muito de alface. No mercado, geralmente, você vai lá e compra, mas não é a mesma coisa que você colher na hora fresquinha, né? Por mais que esteja uma qualidade boa lá, mas aqui você está colhendo, sabe que o produto é você que plantou, é você que está consumindo ali na hora, é bom, né? O cultivo é todo orgânico e segue regras bem rígidas. A capacitação e assistência técnica são de responsabilidade da prefeitura, que acompanha o trabalho de perto. A prefeitura, através da Unidade de Agricultura Urbana, ela fornece assistência técnica permanente, os insumos básicos, como sementes, mudas, adubo orgânico e calcário, e alguns cursos de capacitação, como compostagem e técnicas de cultivo. O projeto recebe subsídio do poder público, mas a ideia é que a horta seja autossustentável. Para isso, são firmadas algumas parcerias, como o programa A Horta do Chefe, em que chefes de restaurantes da cidade vêm até aqui para colher os alimentos que eles vão utilizar na cozinha. É o que faz uma vez por semana a chefe Manu. Ela faz questão de colher as verduras utilizadas no restaurante. Para isso, paga uma quantia fixa à associação de moradores e escolhe os produtos que quiser na horta. Com o carro carregado, ela vai para o trabalho. A chefe faz questão de aproveitar o máximo possível dos alimentos e prepara cada delícia. Com certeza, esse contato com a terra, com o produto, com a produtora, é muito gratificante, né? Você poder ver o que você colhe, o que você planta, você semear as suas coisas. É muito legal você poder ter isso dentro do restaurante, dentro da cozinha, né?